O mundo rasta em coração como um criminal Alô Massa Regueira, nessa sexta-feira dia 19 Venha curtir mais um grande show no Umbado Arrocha É isso mesmo, no Umbado Arrocha, nessa sexta-feira dia 19 Com o DJ Louro do Reggae e DJ Cicinho Pedra A partir das 8 horas, no Umbado Arrocha, na Rua Maria, Uberlina É isso mesmo, nessa sexta-feira dia 19 Umbado Arrocha, a partir das 8 horas Espera a primeira vez, direto da Xande Pilar Para toda a galera de Luz e Aples Venha curtir, DJ Cicinho Pedra E mais, DJ Louro do Reggae Você não pode perder Louro do Reggae, o colecionador O colecionador E mais, DJ Cicinho Pedra Alô Massa Regueira, nessa sexta-feira dia 19 Venha curtir mais um grande show no Umbado Arrocha É isso mesmo, no Umbado Arrocha, nessa sexta-feira dia 19 Com o DJ Louro do Reggae e DJ Cicinho Pedra A partir das 8 horas, no Umbado Arrocha, na Rua Maria, Uberlina É isso mesmo, nessa sexta-feira dia 19 No Umbado Arrocha, a partir das 8 horas Espera a primeira vez, direto da Xande Pilar Para toda a galera de Luz e Aples Venha curtir, DJ Cicinho Pedra E mais, DJ Louro do Reggae Você não pode perder DJ Louro do Reggae O colecionador O colecionador E mais, DJ Louro lija E aí E aí E aí Obrigado.